Olá, boa tarde, eu sou Luiz Roberto Matos, estamos de volta a mais um episódio do nosso café com Jesus. Hoje eu quero falar de uma passagem dos evangelhos em que Jesus estava em uma casa, vamos dizer que ele estava na casa de Pedro, em Cafarnaum, com bastante pessoas dentro da casa de Pedro, na sala, ouvindo ele falar. Gente na janela, gente na porta, gente lá de fora tentando ouvir as palavras de Jesus. E de repente aparecem crianças, um bando de crianças pequenas aparecem na porta, fazendo um pouquinho de zoada, de barulho, querendo entrar. E os apóstolos, alguns apóstolos de Jesus, impedindo a entrada das crianças, achando que as crianças iriam perturbar a pregação de Jesus, iriam atrapalhar aquela sua fala para as pessoas que estavam ali naquele ambiente. E Jesus, de repente, percebeu os apóstolos impedindo a entrada das crianças. E como Jesus era muito querido entre as crianças também, ele gostava muito das crianças pequenas, ele fala para os apóstolos, na frente de todo mundo. Ele diz, deixe que as criancinhas venham até mim. Deixe que as criancinhas venham até mim, que entrem e venham até mim. Aí os apóstolos, ouvindo isso, deixaram as criancinhas entrarem. As crianças entraram, foram até junto de Jesus, Jesus pegou, botou no colo, beijou, abraçou, conversou um pouco com elas, até que as crianças resolverem embora. Aí, quando as crianças saíram, Jesus aproveitou aquela oportunidade para trazer um ensinamento em cima daquele episódio para as pessoas que eu estava escutando naquele momento. Ele disse, em verdade, se vocês não se tornarem como essas criancinhas, vocês não entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. Ele disse, em verdade, eu digo a vocês, se vocês não se tornarem como esses pequeninos, como essas criancinhas, vocês não entrarão no reino dos céus, ou no reino de Deus. E o que Jesus quis dizer com isso? Ninguém vai voltar a ser criança, ninguém vai voltar àquela fase inicial da vida, vai diminuir de tamanho, não vai se comportar como criança, não foi isso que ele quis dizer. Mas, quando ele disse que vocês devem se tornar como essas criancinhas, como as crianças, ele estava se referindo à pureza das crianças, à pureza das crianças. Não uma ingenuidade absoluta, mas, sobretudo, uma pureza das crianças. Por quê? Porque as crianças pequenas, bem pequenas, elas ainda não foram submetidas a um processo de condicionamento social. As crianças pequenas ainda não foram moldadas pela cultura, ainda não se ensinou às criancinhas pequenas as diferenças de raça, de cor de pele, de etnia, de ideologia política, de religião. E tantas outras coisas, diferenças de sexo. As crianças pequenas não se preocupam com nada disso. As criancinhas pequenas, elas têm uma pureza natural, elas nascem com uma pureza natural, completamente descondicionadas. E os adultos, com o tempo, vão ensinando as crianças, vão passando para as crianças, os seus valores culturais, vão condicionando as crianças nas suas crenças, nos seus pensamentos, nas suas ideias. E aí, com o passar do tempo, quando nós vamos crescendo, tornando adolescente e chegamos na juventude, muitas vezes já estamos bastante condicionados, já passamos quase que por uma lavagem cerebral dos pais, da sociedade na qual nós estamos vivendo, na qual nós nascemos. E chega um momento da vida em que nós absorvemos aqueles valores culturais, muitas vezes invertidos ou pervertidos. E aí chegamos a uma fase da vida em que nós somos radicais, intolerantes do ponto de vista de religião, intolerantes religiosos, bitolados muitas vezes em cima de uma religião e não admitimos a outra, achamos que só a nossa religião é a boa e a verdadeira, as outras não são. E aí discriminamos as pessoas que seguem outras religiões. A mesma coisa em relação à política. Chegamos a uma idade, muitas vezes ficamos bitolados em uma ideia política, em cima de uma ideologia política, e aí discriminamos e não aceitamos outras ideias políticas diferentes das nossas. A mesma coisa em relação à raça, a cor de pele, crescemos muitas vezes absorvendo valores culturais da nossa sociedade racistas, racistas do branco para o negro, do branco para o índio, como também do índio para o branco, do negro para o branco. E aí nós vemos ao redor de todo o planeta muitas sociedades racistas, muitas sociedades intolerantes com a religião dos outros. E por isso algumas guerras já aconteceram no passado, por isso países brigam, em grande parte, por causa de religião, por causa de fanatismo religioso, por causa de intolerância religiosa. Isso nós, adultos, crescemos e somos moldados em cima desses valores, somos condicionados a acreditar em certas coisas, que a nossa raça é superior à outra, é melhor do que a outra, que a nossa etnia é superior à outra, que a nossa ideologia política é a melhor, é a verdadeira, sim, também com a religião e tantas outras coisas. E se nós pegarmos um grupo de criancinhas pequenas, criancinhas pequenas, vamos imaginar, pegamos um grupo de criancinhas pequenas, de criancinhas pequenas, brancas, negras, índios, asiáticos, de etnias diferentes, pais com religiões diferentes, vamos pegar muçulmano, judeu, hindu, católico, budista, várias religiões, pais de ideologias políticas as mais diferenciadas, aquele capitalista radical, um outro socialista, comunista, e vamos pegar um grupo de várias criancinhas com todos esses valores, com todos esses condicionamentos passados pelos seus pais, pelas escolas, pela sociedade, de modo geral, e vamos colocar essas criancinhas em um mesmo local, numa mesma casa, com um parquinho infantil, essas criancinhas vão brincar naturalmente, tranquilamente, umas com as outras, vão se divertir, vão se tornar amigas, porque elas não passaram ainda por um processo de lavagem cerebral, elas ainda não foram condicionadas em relação à etnia, à raça, religião, ideologia política, nada, essas criancinhas ainda estão descondicionadas, elas ainda estão puras, elas ainda estão com essa pureza de alma, com essa simplicidade e que não possuem ainda todas essas coisas que afastam, separam, dividem os adultos, que causam brigas, que causam discussões, que causam mortes, que causam guerras. As criancinhas ainda não passaram por esse condicionamento, por isso é que Jesus disse que nós precisamos nos tornar como as criancinhas em relação a isso, não condicionadas, completamente descondicionadas, se abstrair, nos abstrairmos de fanatismo, de tantos ismos, das ideologias políticas, das religiões, das tantas crenças raciais, de etnias, tantas coisas que muitas vezes nos levam a um fanatismo e nos afastam das pessoas, nos dividem, nos separam. Então foi em relação a essa pureza das crianças, essa simplicidade das crianças, ainda não moldadas pela sociedade, ainda não moldada por esses valores de racismo, de fanatismo, de intolerância religiosa, política, nós precisamos realmente nos tornar como as criancinhas, nesse sentido, dessa pureza, desse descondicionamento, ou ainda não condicionamento, para que possamos trazer o reino de Deus para a terra e possamos adentrar o reino dos céus, o reino de Deus. Acredito eu que foi mais ou menos essa mensagem que Jesus quis dar àquelas pessoas que estavam escutando ele na casa de Pedro, nesse momento em que ele disse para os apóstolos, deixem as crianças entrarem, deixem que elas venham até a mim. E depois desse a sua mensagem em relação a essa pureza das crianças que nós precisamos voltar a ter para poder entrarmos no reino dos céus. Vou ficando por aqui. Esse é o meu ou o nosso café com Jesus. Que o Divino Mestre abençoe a todos nós. Grande abraço!